Será que pela primeira vez ele vai fazer duas seguidas? Ele vai fazer duas seguidas, gente, aí me ajuda demais, vai lá meu querido Olha só, é o SS, ele tá olhando pra baixo Opa, salve, salve galera, beleza, estou trazendo pra vocês mais um vídeo aqui da nossa série de Ark Aberration E hoje, gente, cara, finalmente, gente, finalmente a gente vai em busca do nosso Gigantoraptor, beleza? Por quê? Porque, cara, olha só, eu tô com bastante ovinho de carne aqui E eu acho que isso aqui é o suficiente pra gente garantir um Gigantoraptor level legal, tá? Level máximo eu não sei, mas pelo menos legal sim Eu não sei também se a gente vai encontrar um, tá, gente? Acabei de entrar no server e eu tô com dois ovinhos de Megalossauro, gente Que é do meu Megalossauro junto com o Megalossauro do mano Yoshi Aqui, vamos jogar esses ovinhos aqui perto do nosso queridão aqui, gente Vamos ver se ele vai incubar esses ovinhos pra gente, ó Eu vou jogar eles aqui, porque, cara, se um desses aqui vir em level top Tá, gente? Level top não, com status bom, né? O status base melhor Ó, tá incubando, gente Ó, esse carinha é bom demais, né, gente? Ó, cê é louco, mano De Metrodon salva muito, mano Salva muito E também, gente, eu quero que cês conheçam aqui, gente, ó O grandioso Cara, olha que bicho esquisito, né, gente? Eu ganhei esse Shib aqui derrotando alguns bichos lá Na live junto com o mano Yoshi, tá, gente? E, cara, que bichinho e bizarro esse Shib Mas, enfim, é o que a gente tem, vamos usar ele, né, gente? Olha, os ovinhos... Ai, eu peguei, cara Eu ia só olhar pra eles Os ovinhos vai demorar um pouco pra incubar Vamos ver aqui o quanto tempo, de verdade, né? Onde é que aparece o tempo ali, ó? Nove minutos, na verdade? Ah, nem é tanto tempo, não, gente Nove minutos, vai ser rapidão Tá, daqui a nove minutos, mais ou menos, gente Eu volto aqui pra ver esses filhotes, beleza? Enquanto isso, vamos em busca do nosso Giganto Raptor Como que a gente vai domar ele, gente? A gente vai ter que levar esses ovinhos aqui, ó Tá? Mas, além de levar esses ovinhos, cara Eu quero me preparar aqui Porque, ó, eu tô com fome, cara Deixa eu comer esse cogumelo aqui pra recuperar aqui um pouquinho de tudo, né, gente? De fome e tudo mais aqui Boa! E também vou beber água Lembrando, gente, ó Eu tô aqui com a cisterna na minha base, tá? Que é da DLC do Bob, gente Que da hora, ó E ela tá aqui com água Como que ela tá com água aqui, gente? É porque tem esse bugzinho, ó Que a gente coloca a parada aqui, ó Pra encher E se a gente ficar enchendo aqui Ela enche a caixa d'água infinitamente Olha só Que da hora Aí ela fica aí irrigando a base E agora eu não vou precisar tá descendo lá embaixo Pra pegar água pra mim, né, gente? Ô, pô Isso tava chato demais E tem uma coisa que também Eu quero muito que falar com vocês, gente É o seguinte Deixa o like aí logo nesse início de vídeo Porque o vídeo de hoje vai dar trabalho Demais Inclusive, cara Eu vou ter que pegar aqui na minha base Que eu sei que eu tenho Acho que no meu megalossauro Hum... Não tá no meu megalossauro Oxi Cara, eu juro que alguma coisa tava me empurrando Cara, eu tinha, gente Mas eu não... Acho que eu guardei Ou então não tenho mais, cara Era polímero orgânico Hum... Cara, eu jurava que eu tinha polímero orgânico, gente Mas, enfim Eu vou ter que farmar polímero, gente Porque eu vou fazer a roupa camuflada Que é pra gente poder Tecnicamente, né Domar o giganto rápido Com mais facilidade Não é necessário, tá Não é necessário Mas... Vale a pena fazer um pouquinho Porque o temem dele agora Tá totalmente diferente, gente Antes dava pra gente bugar ele Prender ele E fazer um esqueminha todo Pra poder burlar O esquema de temem do giganto raptor Agora parece que não tem mais como fazer isso Então a gente vai ter que domar na raça Tá, eu vou tentar Gente Prender ele com placa Eu não sei se prendendo ele com placa Mas acho que não vai dar certo, gente Vamos ter que ir fazendo a raça, tá Não tem muito o que chorar aqui não, gente Só aceitar Vamos caçar esse carnotauro aqui Que tá causando Nossa Nosso megalossauro, gente É muito forte, mano Esse megalossauro aqui Tá podendo com todo mundo, gente Com todo mundo Nada para o bicho Tá, agora é o seguinte É achar um giganto raptor Geralmente sempre tem giganto raptor Por essa área Então é por isso que eu tô andando por aqui Eu espero encontrar um, gente De level pelo menos Cara, digamos assim Nossa, olha como o track tanca, né, gente É absurdo, velho Boa Aí, ó Pelo menos um de level Cara Saudável, né, gente Um level aceitável Que eu quero dizer Porque, pô Se for pra pegar um level bem baixinho Aí não vale a pena, tá, gente Realmente É muito triste, ó Plotou cruzeira É bom derrotar Porque ele dá um loot bom Olha só Espadinha É, dá umas coisinhas aí, gente Nada de Tão, essas coisas Mas, tá bom, cara É melhor que nada Tem um raptor aqui Querendo caçar confusão Sai, raptor Ó, ele bate e corre, mano Ah, mas não vai correr, não Vem cá, mano Bate e corre, é Enfim Vamos ver se a gente encontra Esse giganto raptor Sempre tem, gente Por esses lados Mas Quando é o mano vagante Que vai atrás, mano É difícil de achar, tá, gente Vou falar pra vocês Tá Se a gente não encontrar aqui Eles tem também Lá naquela redwood Perto da área azul, tá Tem bastante A gente vai lá dar uma olhada É, por aqui a gente Não tá encontrando Infelizmente Mas ok Vamos dar uma olhadinha Mais pra cá Cara, tá cheio de Havager Por aqui Isso sim, né Eu não quero Havager O que eu quero É simplesmente Um pequeno giganto raptor Tá Se eu não encontrar fácil Daí a gente dá Aquela procuradinha marota Cara, tem um espino ali, gente Pô, vamos ver o level do espino, gente Vai que o espino é level alto Aí a gente tá vacilando Level 20 Level 20 não vale a pena caçar, né Então deixa de lado Deixa de lado Vou subir por aqui, ó Opa Ah, não é um giganto raptor É um bicho gritando Tá Por esse lado aqui A gente Opa Oh, tem um ninho aqui, gente Eu não sei onde é que tá o giganto raptor O pai desse ninho aqui Mas tem um ninho aqui Ah, mano Level 17, cara Pô, isso aqui é ridículo Cara, mas Pô, peraí Esse cara tá paradão aqui, gente Cadê a mãe dele? Ah, tá ali, ó Olha ela vindo, véi Eita, pega Ó, o seguinte Me falaram o seguinte Vagante Acho que dá pra derrotar a mãe dele E só reivindicar o filhote Não dá, tá, gente Não dá pra domar ele assim, não Mas enfim Eu vou usar essa daqui como teste Por quê? Eu vou tentar prender ela com a placa aqui E ver se vai dar certo o esquema da plaquinha com ela, gente Não sei se dá, tá É bem provável que não, ó Vou botar a plaquinha ali Ela empurra, né O giganto raptor, cara É muito chato isso, véi Tá É, véi É meio complicado Porque ela empurra o giganto raptor, né Aí complica Complica a nossa vida Não, não, não Calma Passivo Cara, ela é forte, né Eu só quero recolher a placa aqui E vou tentar prender ela rapidão, tá, gente Só pra ver se Dá ou não vai dar certo essa parada da placa Que essa da placa aqui Eu vou tentar agora, tá Nunca tentei Ok O problema é o empurrão dela Ó, até agora não tá empurrando tanto Boa Coloca aqui Seguro o quê? Ah, pô, peraí, gente Que azar, mano Ela deu um pulo, mano Bem na hora de eu colocar a placa Ah, sacanagem, cara Era pra ter como desativar esse negócio de snapping automático, tá, gente Porque, cara, isso é muito chato, velho Às vezes a gente não quer dar snapping em nada, velho Só quer prender o bicho, né Beleza Ó, tá Eu vou aproveitar que ela tá batendo nele Eu vou prender ela aqui, ó Vou colocar um na cara dela E outra aqui, ó Beleza Eu acho que eu prendi ela, gente Ó, ela tecnicamente aqui é pra ela tá presa Com ela presa Eu nunca tentei ela presa na placa, tá, ó Ela tá presona, presona Vou chegar ali no filhote E vamos ver Cara, cadê o filhote? Ah, ele foi lá pra frente, ó Tá, ela tá presa ali Ela não vai sair, tá, gente Isso é de boa Então, ó Vou montar aqui no ninho Vamos ver se com a placa Dá certo, ó Ué Ai, agora foi, cara Não tava indo, gente Vamos esperar ele vir Se ele vir e fizer a animação, cara Dá pra domar ela facilmente assim Tá? Vai dar de boa Agora a questão é O filhote vir e fazer a animação, gente Vamos esperar aqui O filhote veio, gente A questão é Eu acho que ele não vai fazer a animação, gente Porque agora tá meio que obrigatório Fazer a mãe dele E tá comendo ovo, tá? E isso Quero não dar um pouco chato, né, gente Pô, dava pra gente fazer uma burladinha Na parada aqui e tal Mas enfim, né Não dá mais, ó Ele fica bugado, gente Ele não faz animação nenhuma Não Ele só fica aqui parado E não dá pra dar o progresso Do timing dele, gente Infelizmente Então A gente vai ter que fazer A parada corretamente Que é dropando o ovo Pra mãe dele, né Aí eu falando nisso aqui Do nada ele faz a animação Bora ver E aí, amigão Vai fazer uma animaçãozinha Pro bando vagantes? Não vai, né, gente Pô, que triste, cara Ele realmente fica bugado Ok Se é obrigatório fazer ela Comer o ovo Então o que eu posso fazer? Simplesmente, gente, ó Eu vou chegar aqui Meio que perto dela, tá? Ela tá agradona em mim Ó, beleza Eu vou chegar aqui E vou jogar um ovo pra ela, velho Vou jogar um ovo lá na boca dela Eu joguei o ovo Vou sair aqui de perto dela Pra ela não agrar em mim E nem no... Não ficar com raiva, tá, gente? Só isso, ó E vou deixar ela presa na placa Porque assim também é uma estratégia De manter ela de boassa, tá? Ó, bora ver Ela vai ter que ficar tranquila ali Vamos ver se ela vai comer aquele ovo Que eu joguei Ou então bugar Sei lá Fazer alguma coisa, gente Vamos tentar fazer uma estratégia aqui Olha só Ela desagrou E não sei se ela tá indo pra direção do ovo, gente Talvez esteja, tá? E, bem Se isso já contar Como o processo original de Temmy Olha, ela não tá com raiva de mim Ela tá meio que andando na direção do ovo, gente Ó Eu vou tentar Montar no ninho Se ela não ficar correndo É capaz de dar certo Bora ver, ó Agora é só esperar o filhotinho E ver se ele vai fazer animação, tá? Se der tudo certo A gente basicamente só precisa de um ovo e das placas Vamos ver, ó Ele veio Divinha, ele veio Agora será que ele vai fazer a animação? Ó, amigo Tem ovo lá Sua mãe não tá A Gradim Ela tá No caso ali Eu acho que ela tá querendo pegar o ovo lá Não sei, gente Enfim É Acho que não deu certo, gente Acho que a gente vai ter que fazer da maneira correta Não adianta tentar achar um bug aqui mágico, não Que triste Como não deu certo nossa estratégia, gente Fazer o quê, né? Vamos seguir aqui reto E vamos tentar achar um Giganto Raptor level bom Pra gente usar os ovinhos com decência Que se não Não tem muito o que fazer, né, gente? Vamos só aceitar aqui o destino que é cruel, gente É cruel, não é tão fácil assim, não Enfim Corre, mano vagante Agora é só achar O precioso de level bom, né, gente? Tem que ser level bom Porque se não for level bom Daí não tem graça Olha só, gente Até parece mentira Mas, cara Depois de muito tempo Eu encontrei o melhor Giganto Raptor Possível de se encontrar, gente Tá num ambiente Bem tenso Isso a gente não pode negar Mas ele é level 150 E... Cadê o filhotinho? Cadê teu filhotinho? Vai, diz que ele tá vivo Pelo amor de Deus, gente Eu acho que se o filhote não tiver vivo O ninho quebra Depois de um tempo Então com certeza o filhote tá por ali Mas antes de começar esse teme, gente Eu tenho urgentemente Que limpar essa área, tá? Tenho que limpar toda essa área aqui Derrotar todos esses bichos Tem espino pra todo lado E isso não é legal, tá, gente? Ó, vamos acabar com todo mundo aqui Tem até piranha na parada Espinão Dá licença, ó Espino level 20 Demorou, gente Mas, pô Encontrei o melhor possível Agora a questão é Será que eu vou conseguir domar ele? Eu espero que sim, tá, gente? Assim, como assim Vai conseguir, vagante? É fácil A questão é Eu não sei se eu tenho ovo suficiente, tá? Não sei Vamos ter que testar Uma coisa que eu... Ó, o filhotinho tá ali, gente Uma coisa que eu vou ter que fazer aqui Como eu disse É ele tirar tudo Da área aqui, véi Inclusive esse rato aí, véi Que vai acabar Querendo ou não Uma hora ou outra Atrapalhando a gente Então, ó Derrota ele aqui Boa Ó, ela vai comer o bicho, mano Ela é carneceira, hein? Eita, honra a veja Tá vendo, gente? Do nada Do nada Cara, aqui é um ambiente Muito perigoso, gente Ah, o ravejo vai atacar ela, véi E eu não posso ir bater muito ali, gente Porque eu tenho medo de matar, tá? E o pior é que o ravejo pode matar ela Esse é o problema, cara Joga tudo fora aqui Ai, cara Ela não vai conseguir matar esse ravejo, gente Ó, eu bati no ravejo Beleza Eu tô ajudando ela Boa Boa, 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 amiga Boa É isso aí Eu só te ajudei Eu só te ajudei Licença, licença Eu só fui ajudar você Calma, calma Ó lá, gente Caraca, que vacilona, mano Eu fui ajudar, velho Agora a gente vai ter que desagrar ela, tá? Ter que desagrar ela aqui Mano, eu tenho uma estratégia muito louca, tá, gente? Que é Ficar subindo na parede ali E deixar um ovo próximo, cara Vocês vão ver, ó Acho que ela vai... Já desagrou? Acho que sim, hein Bora ver? Ela tá de boa agora Ok, agora que ela tá de boa É o seguinte Mesmo a glossaro Vou precisar deixar ele aqui Eu não posso vacilar A estratégia que eu tenho É o seguinte, cara Ó, o Ninho tá lá longe Eu vou passar por aqui pela água, ó Bem de boa E vou jogar um ovo exatamente aqui, ó, gente Ó, tá? Porque aqui, ó Tem uma pedra aqui distante Então, ó Eu acho que é o time É o local pra gente jogar aqui o ovinho pra ela Quando a gente jogar aqui Ela vai sentir o cheiro E daqui a pouco vai vir comer esse ovinho, tá, gente? Ó, joga aí E beleza Vamos esperar ela vir, cara Tranquilo aqui, ó Bem de boa Assim que ela vir na direção do ovinho A gente dá a volta na pedra E simplesmente Corre pra domar o filhotinho, tá, ó Beleza? Vamos lá Vai lá, minha amiga O ovinho suculento ali pra você, tá? Só você ir lá e pegar ele, ó Ela tá indo, gente Ó, ela tá indo, beleza Quando ela começar a comer o ovinho, ó Boa, ela vai comer A gente vai de boa Para... Com calma, tá, gente, ó Ai, tem um urso ali ainda Esqueci de remover o urso, ó Aí a gente vem abaixadinho E sobe no ninho, cara Ó, subi no ninho Agora é só esperar o filhotinho vir Enquanto ela come Cara, por que que esse urso tá atacando, véi? Meu Deus do céu, gente Pelo amor de Deus, mano Só vem, filhotinho Ela tá comendo lá de boa Ele vai vir Ele vai fazer uma animação, gente Ele vai fazer a animação, hein Bora lá, giganto raptor Faz a animação aí pra mim, vai Cara, faz aí, velho Tua mãe não vai comer aquele ovo pra sempre, não, véi Ah, gente, tá de sacanagem, véi Que ele vai fazer isso comigo Já tô escassa aqui Não tem muito ovinho, não, véi Ela tá comendo ainda Ai, véi Que ódio, mano Que ódio, gente Eu não acredito, véi Ih, ela comeu já É um vacilo, né, gente Vou ter que sair, cara Ah, véi Que ódio desse Desse mini giganto raptor, véi Ele veio e não fez a animação, cara Que vacilo, gente Pô, ele é um vacilo também, cara Tá, vou ter que jogar o outro ovo, velho Hum, gente Eu tô vendo que isso aqui não vai dar certo, ó Joguei outro ovo Vamos esperar ela vir comer, ó Acho que ela já tá indo, ó Tá Boa Ela vai comer o ovinho Vamos voltar pro ninho Ó Vai, mano Tá bugado, gente Eu não consigo ir Ah, para com isso, jogo Vocês viram, gente Vamos recolher o ovo aqui Tá E agora é o seguinte, mano A estratégia que eu tenho Pra gente ficar aí se livrando dela Caso ela agre É subir Com a nossa picareta descalada Que é essa parede, véi Ó É, se o jogo deixasse E não fosse bugado Como é É ar, que não é vagante Olha isso Agora eu vou morrer Ah Esqueci, gente Que ar Que ar, que é ar, que, velho Ah, ainda bem que ela parou De agrar em mim Meu Deus do céu, gente Calma, amiguinha Calma Cara, eu tô Eu tô De cara, mano O filhotinho não quis fazer animação, mano Enfim, né Fazer o quê? É a vida Vamos ter que jogar o ovo aqui Ai, velho Que raiva, mano Eu não acredito Foi um ovo pra nada, gente Isso aqui é muita coisa, tá Eu tô há dias juntando esses ovinhos aqui Isso é louco, mano Isso é louco Vai, minha querida Eu joguei um ovo aqui, ó Acho que tá muito longe, né Pra ela vir aqui Pegar esse ovo, será? Ó, eu vou esperar, gente Vai que ela vai mesmo, né Pegar o ovo lá, ó Tá longe, mas Ó, parece que ela tá indo Tá indo, gente Ah, tá de boa, então, ó A distância é Ela vai bem de longe, ó Boa Foi comer o ovinho, né Vamos ver Aí, ó Boa Agora ela tá comendo E vamos pro ninho, velho Vamos pro ninho Aê, deu certo Cara, dança Pelo amor de Deus, mano Não faz isso comigo, cara É só pra isso que você dance Ai, gente Que bichinho chato, velho Cê é doido Ó lá, ele não vai dançar Ela vai comer o ovo De novo E ele não vai vir fazer a animação pra mim Ah, gente Aí também é palhaçada, velho Também tá de sacanagem comigo, né Meu amiguinho Ó lá Ele não vai vir, cara Que vacilo, gente Tá, mas o esquema é esse, tá, gente É só ele vir fazer a animação, cara Se ele fizer a animação A gente vai indo, vai indo Até domar ele, cara Ó, velho Não vai dar, gente Faz, faz, faz Dança, dança Ah, ele não vai dançar Que canalha, gente Não vai É tenso, mano Por quê? Mas por que que ele não tá dançando? E aí, amiguinha Ah, meu Deus do céu Eu mereço isso não, cara Eu não mereço isso, velho Tive que voltar aqui na base, gente Eu voltei aqui por que motivo, gente Ó, pra primeiramente pegar os filhotinhos aqui de aberrante carinha aqui, gente Que é os megalossauros, né E segundo, cara Além deles Eu vou pegar emprestado, gente Que eu sei que o mano Andrew tem um pouquinho de ovo De megalossauro O Andrew e o mano Yoshi, tá Eu vou pegar emprestado, gente Porque lá eles tem megalossauro Vou fazer alguns ovinhos com as fêmeas dos megalossauros deles Pra gente pegar uns ovinhos extras aqui Porque o negócio tá feio, gente Aê, gente Finalmente, eu acho que vai, hein Olha lá, ó Beleza Caraca, ele tá batendo Ih, velho Eu perdi, mano Parabéns, vagante Cara Ele fez a animação E o bicho lá tá brigando, velho Será que ele faz de novo, velho? Faz de novo aí, amiguinho Ah, gente Eu só vacilo, velho Ele fez a parada Eu fiquei esperando Por quê? Era pra me bater asa, velho Ah, cara Tem alguém batendo no meu bicho lá Vou ter que ir lá, gente Tem alguém batendo no meu bicho E não dá pra domar ela Enquanto ela estiver assim, cara Que vacilo meu, cara Ok, gente Ó, ela tá comendo o ovinho lá Vamos correr aqui rápido, tá E já vamos pro ninho Dessa vez, ó É garantido, tá, gente Eu acho que tinha uma pedra aqui Lembram? Ela que tava bugando o filhotinho, gente Agora não tá bugando mais Pelo menos isso, né Vamos ver, ó Vem, cara Cadê ele? Ele tá aqui Ele tá bem por aqui, gente Ó, ela tá comendo o ovo ainda Tá, beleza Cadê o bicho, velho? Ele tá ali, ó Beleza, vem Vem, filhotinho Vem, filhotinho Que agora eu tô esperto, mano Bora ver Ele vai fazer a animação, né Faz, amigo Faz Bora, amigo Antes que sua mãe fique louca ali, velho Ah, cara Ele faz a hora que ele quer, gente Não tem muito o que fazer aqui, não, tá É só aceitar, velho Caraca, Megalossal Fica quieta aí, velho Não me assusta Ela vai engolir o ovo Já era, gente Não vai dar tempo Ah, que bicho encheu de frescura, gente Oxe Vou te falar, gente É um jogo de paciência isso aqui, hein Ó, ela comeu o ovo Não adianta mais esperar Sai do ninho Quando você escutar ela engolindo Aí você corre aqui Eu vou vir aqui Vou jogar outro, gente Joga um pouco longe, tá Vou jogar outro ovo Eu não tenho tantos ovos, não, cara Então, ó Não dá pra se animar, não, minha filha Vamos correr aí, né Tá comendo? Cara, ela tá comendo Não é possível Que um listrossauro Tá batendo É uma order, velho Cara, tem uma order Batendo nela, velho Mas ela tá comendo ovo É o que importa Deixa lá Monta no ninho Ela tá comendo ovo E a order Uma order Tá batendo nela, gente Que isso Beleza, então, né Não sei por que motivo Ela tá batendo, né Mas Vem cá, filhotinho Faz a animação aqui Logo pro mano vagante Antes que dê ruim ali Ai, cara Olha ele, velho Ele tá indo pra lá e pra cá, velho Ai, gente Meu Deus do céu, cara Uma order tá atrapalhando meu teme, cara Olha o espino ali, velho Isso Faz, faz, faz Faz a animação, cara Isso, fez Bora ver O que é que ele vai fazer Ó, ele tá dando a volta, gente Ou seja, a tecla A, ó Boa 8% de domesticação, gente Mas Pelo menos agora foi um pouco, né Cara, ela tá sendo Ela tá bugada ali, ó Será que ele vai fazer de novo? Ela não Ela É, ela engoliu o ovo Agora ela vai matar o bicho, né Mata essa order aí, minha amiga E eu vou me livrar daquele espino Agora, gente É ficar nesse joguinho Até domesticar ela, velho Gente, a order tinha um filhotinho, cara Eu acabei de eliminar ela E olha só Eu vou adotar esse filhotinho de order aqui, ó Cadê ele? Ué, tinha um filhotinho de order, gente Hum Eu juro que tinha, gente Eu juro mesmo Sumiu o filhotinho, cara Na minha frente, mano Como assim, velho? Caraca Agora eu tô passando de louco Enfim, tudo bem, cara Já que ele sumiu Tá O importante é Eu me livrei dele Agora eu vou botar O meu Megalossauro lá pra trás, cara E vamos tentar novamente O Taemin, né Beleza, gente Mais uma vez Ela tá comendo ovinho Vai, meu querido Eu já consegui dar mais duas vezes, gente Aqui, o Taemin nele, ó Tá 25% Cara, vai demorar um pouquinho, gente Mas vai valer muito a pena, tá, gente Eu garanto que vai valer muito a pena Depois a gente vai cuidar muito bem desse filhotinho aí Bem na tranquilidade Bora, meu querido Bora, por favor Vem cá Enquanto ela tá comendo O bom é que ela tá comendo ali E bem de boaça, gente Essas outras duas vezes que eu causei O Taemin nele Foi bem de boa A gente só precisa prestar atenção, ó Lá vem ele Boa Bora ver o que ele vai fazer Hum Tá Ele tá batendo a asa É o D? Acho que sim É isso mesmo, gente Boa Bater a asa Ela tá comendo ainda Eu vou ficar aqui Vamos ver se ele faz duas vezes, gente Ah, seja bonzinho, amigo Faz duas vezes aí, véi Enquanto ela come lá Ah Caraca Ela ainda tá comendo, gente Quando ela fazer o barulho de engolir É, engoliu Vaza Engoliu Acabou, gente Não tem esse chororo, não Crodoaldo Fica de boa aí Ó Vamos correr aqui pra frente Vou jogar já outro ovinho E vida que segue, mano É isso, cara Ó Eu tenho poucos ovos de megalossauro Vou jogar o de carno, gente Acho que não tem nada a ver O de carno ela come também, tá Mas, assim Eu acho que ela come um pouquinho mais rápido Essa é a diferença, tá Essa é um pouco da diferença Mas ela vai comer E o que tava bugando mesmo Temer naquela hora Era a pedra, gente Não pode ter nada no ninho interferindo, tá Senão vai dar ruim Olha, beleza Ela foi comer Só que esse ovo aí Ela come mais rápido, cara Então a gente Depende mais aqui da agilidade do fiotinho, cara E isso não é muito Muito bom não, né Consegui mais uma vez, gente Foi com o ovinho de carno, tá vendo, gente Ela realmente come mais rápido O ovo de carno Mas vai, tá Funciona Então a gente tá feliz da vida Mais uma dancinha pra conta Faz duas, maninho Não custa nada fazer duas dancinhas seguidas, velho Poxa Ajuda aí o mano vagante 51% do time, gente Já foi metade Tamo indo super, super bem, cara Meu Deus do céu, cara Será que pela primeira vez ele vai fazer duas seguidas? Ele vai fazer duas seguidas, gente Aí me ajuda demais Vai lá, meu querido Olha só, é o SS Ele tá olhando pra baixo Cara, que da hora, gente Boa, foi duas seguidas, mano Levanta do ninho e corre, mano Cê louco que da hora, gente Boa, boa Se ele fizer isso aí assim Aí o negócio anda, hein Pelo amor de Deus, gente Deixa o like nesse vídeo, cara Que pense num trabalho Ô trampo Misericórdia, mano Nesse meio tempo Eu tive que voltar na base, gente Pra pegar mais ovinhos, tá O negócio não tá fácil não, mano Beleza Batida de asa Aí, ó Mais porcentagem de temem Cara, ó Essa aqui deu boa, hein Ele tá com 69 Ah, 77 Tá certo Foi a mesma coisa Eu que tô louco Eu que tô louco Se ele fizer duas vezes aqui Ele vai me ajudar demais, gente Vai me ajudar demais Cê é louco Trampa pra dar mais bichinho É absurdo Mas ele é bem forte, tá, gente Ele é forte pra caramba Hum, engoliu já Nossa, já sai, né, velho Pô, tia vida Só falta mais uma vez, gente Cara, mais uma dancinha A gente vai ter ele pra nossa família Cara, muito, muito top E ela vai pegar o ovinho agora, mano Nossa, deu tudo certo, gente Eu nem acredito nisso, mano Nem acredito nisso Vai lá, minha filha Começa a comer aí Boa, boa, boa E a gente... Ô, ele já tá no ninho já Vai, meu amigo Dança aí Já tá aqui esperando, velho Não sai não, não sai não Volta, volta Cara, só falta essa, velho Por favor Não faz isso comigo, meu guerreiro Não faz Só falta uma, velho Uma dancinha, cara Pelo amor de Deus, mano Já tô há um tempão aqui Cuidando de ti Seja bonzinho, meu guerreiro Ai, nossa, gente Meu Deus do céu, mano Olha lá Ela tá comendo, velho Vem, vem, vem Vem, amigão Ah, ele não vai vir É tenso, né Ah, cara Eu não acredito nisso Ah, ele tá vindo Vem Vem, guerreiro Vem cá Veio, gente Veio É agora É agora, gente É nosso Boa Não podemos errar Bora ver qual a dancinha ele vai fazer É a de volta Domamo, mano Finalmente Cara Cê é louco, velho Que bicho entramposo, gente Meu Deus do céu, cara Ah, velho Eu nem acredito nisso, gente Level máximo, gente Level máximo Level 221, cara 221, mano Respeito, mano Vagantoso, gente Respeita, cara E olha Só tinha sobrado Um único ovo, mano Meu Deus do céu, cara Ai, ai Foi por muito pouco, velho Muito pouquinho Vamos pegar ele na cryopod E ser feliz, gente Voltar pra casa Com um sorriso no rosto, gente Então se vocês curtiram esse vídeo Que foi tramposo pra caramba, gente Não esquece o like De comentar aí Um nome pra esse filhotinho insano, velho Deixa o nome pra ele E é isso, galera Então, ó Não esquece de verdade De compartilhar e se inscrever no canal Valeu, falou E fui, maninhos